Bota do lado, bota do lado, bota do lado, bota do lado você, Xan Agora vai ter sprint final, o negócio ficou bom agora no final É a última parte do treino, grandão da passada puxando Vinícius no vácuo, vai sprintar bonito agora Vamos filmar tudinho aqui pra vocês Canal dos Crisos no Raiz, aqui é canal dos Crisos no Raiz de verdade Olha a passada desses homens Tem quem aguente Partiu, partiu, partiu Bora Vinícius, bora Vinícius, bora, 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 bora Bora, 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 bora 60 Valeu, valeu, valeu Chega, né Chega, né Chega, né Chega, né Chega até o morning Chega, né Chega, né